Música Nesta edição de target rumamos a Kanazawa na costa ocidental do Japão. Inscrita na rede de cidades criativas da Unesco, nas áreas do artes sanat e das artes tradicionais, a cidade apelidada de pequena Kyoto está a afirmar-se como um dos destinos incontornáveis no país. O desenvolvimento económico de Kanazawa remonta à época dos chamurais. A arquitetura de exceção foi poupada nos bombardimentos da Segunda Guerra Mundial. A culinária, mas em especial o seu artesanato, são ainda hoje em dia as raízes do sucesso de Kanazawa. O Kinroquen, jardim dos seis atributos, é um dos mais belos do Japão. É o traço mais visível dos quase três séculos de reinado do clã Maeda. Os chamurais, que dominaram a região entre o final do século XVI e meados do século XIX, trouxeram a Kanazawa, os mais respeitados artistas da época, para consolidar a reputação crescente da cidade no domínio das artes. Ainda hoje, Kanazawa é famosa pelas suas cedas, a cerâmica, os lacatos, e tornou-se na referência no que diz respeito à produção de folhas de ouro. Esta técnica é executada em Kanazawa há 430 anos, e é a mesma que utilizamos hoje em dia. A produção de uma folha de ouro demora, em média, duas semanas com esta técnica. O ouro é colocado entre duas folhas de um papel especial e depois martelado até ficar com uma espessura de 2 microns. 100 folhas de ouro pesam menos de 2 gramas. Essencialmente, as folhas servem para decorar templos, santuários, mas também produtos do artesanato. Os turistas podem mesmo experimentar fazer as suas próprias decorações, nomeadamente em cerâmica. No bairro histórico das geixas, os turistas podem arrendar uma das antigas casas. A Mashiya é uma habitação tipicamente japonesa, com os tatamis, as portas de correr em papel e os espaços para a tradicional cerimónia do chá, uma experiência única. Nesta casa há um jardim japonês tradicional. Estamos no bairro das geixas e escutámos-las tocar o shamisen e o tambor. É muito agradável e relaxante. Com a sua cúpula de vidro e o seu tori, o portão tradicional, a estação de Kanazawa é uma das mais belas do Japão. O novo comboio de alta velocidade, o Shinkansen, liga Tóquio a Kanazawa em menos de duas horas e meia, com velocidades que ultrapassam os 260 km por hora. O tempo da viagem foi reduzido para a prática de metade. A linha é constituída por túneis em 40% do trajeto. Como sempre, no agitado Japão, a segurança foi uma prioridade. O sistema detecta as ondas P, as primeiras ondas de um sismo. Quando necessário, todos os comboios são imediatamente imobilizados com toda a segurança. O novo comboio de alta velocidade está a dar um novo impulso à atividade económica da região e a acelerar o seu desenvolvimento. O novo comboio de alta velocidade está a dar um novo impulso à atividade. O novo comboio de alta velocidade está a dar um impulso ao sujeito.